Olá para você de casa, ligado no universo, Minuto 1 chegando com uma dica para você que quer aprender sobre construção e manutenção doméstica. A Ferreira Costa da Paralela está com uma programação de cursos gratuitos de capacitação, o clube do profissional. Dentre as opções estão cursos de porcelanato e piso e manutenção preventiva em sistemas de água e também esgoto. Lá no nosso portal aratuom.com.br você confere todos os detalhes e também como realizar a sua inscrição. Eu volto com você Alex!